Se liga no outro, tá aí uma frase importante pra quem vive o mundo dos negócios, principalmente se você atua na área de vendas, né? Se você atua na área de vendas, o outro é o cliente. Então vamos mudar a frase, se liga no cliente. Mas como você vai se ligar no cliente se você é cobrado por metas de faturamento dia após dia, todas as horas do dia? Como é que você vai se ligar no outro se você tem um problema na tua empresa de fluxo de caixa e esse fluxo de caixa pede que você coloque as entradas acima das saídas e imediatamente? Como é que você vai se ligar no outro se você depende de uma comissão de vendas pra pagar as suas contas? É difícil se ligar no outro quando você tá muito fascinado pelo seu produto e você não consegue nem prestar atenção às necessidades do seu cliente. Então na verdade você está desligado do outro e esse outro é o cliente e isso vai lhe custar muito caro, né? Ou vai tornar muito mais árduo o seu trabalho de vendas. Muito bem. No meu mais recente livro, Pedaços de Brasil que Dão Certo, eu falo da economia das coisas e da economia das gentes. Quer ser um bom vendedor? Então evolua para a economia das gentes. Eu tô supondo que você já domina a economia das coisas. Ou seja, eu tô supondo que você domina o produto que você vende. Você sabe o que você vende. Você conhece os atributos do seu produto. Muito bem, é isso que você deve fazer. Então o que é que vem agora para você, então, vamos colocar assim um upgrade no seu trabalho de vendedor. Você precisa começar a se especializar em gentes. Você precisa evoluir para a economia das gentes. E aí tem alguns aprendizados vitais para que isso aconteça. O primeiro deles, e o mais importante, está na atenção. Porque se a sua atenção está nas coisas, ela deve estar distraída das gentes. Então faça um remanejamento de foco e coloque a sua atenção nas gentes. O exercício da atenção é o primeiro passo para você viver a economia das gentes. Aonde está a sua atenção está o seu interesse. Então essa é a segunda palavra. Se a primeira atenção, o segundo é interesse. Você começa a se interessar pelas pessoas. E você quer saber mais sobre elas. E você não fica na superfície, na periferia do que seja essa pessoa. Você mergulha nos seus sentimentos. Você mergulha nos seus valores. Você vai mais fundo para entender as gentes. E quando você faz isso, algo começa a despertar em você. Quando você chega lá na quarta camada da cebola, como a gente chama, lá nos valores que essa pessoa tem, você começa a ter amor por essa pessoa. Porque você começa a perceber que há uma conexão entre os valores que ela tem e os valores que você tem. Então viver a economia das gentes é desenvolver as três vogais. A e A. Atenção, interesse e amor pelas pessoas. E isso tem nome de capital relacional. Significa que você desenvolveu um capital fundamental para quem vende. Servir ao outro é AIA. Atenção, interesse e amor. Vender ainda é faturamento, ainda é fluxo de caixa, ainda é comissão sobre as vendas. Mas tenta botar atenção na economia das gentes, enquanto você dá um tempo para essa economia das coisas. Para que mude muito a qualidade do seu trabalho. Porque uma coisa é certa. A intenção de servir tem mais força do que a intenção de vender. Se duvida, então experimente e depois você me conta. Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Não deixe de dar a sua opinião aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.